Boa tarde, minha gente. Olha a situação da minha pia. E eu tô com muita dor de cabeça, porque eu tô estressada. Olha pra aqui. Tudo sujo. Esses prazos são de ontem, porque não chegou água. Olha aqui, a torneira tá toda aberta, tá vendo? Todinha aberta. Não tem água de jeito nenhum. Aqui é a torneira daqui do quintal, tá? Não tem água de jeito nenhum. Eu tô abrindo pra vocês verem, ó. Não tem água de jeito nenhum. Então, colocamos essa torneira aqui no quintal, né? Embaixo, pra ver se chega água. Mas olha pra aqui. Pelo menos pra tomar banho, escovar os dentes, né? Lavar prato. Mas nem isso tem. Olha aqui, ó. É um absurdo isso. Estou aqui sem almoçar, porque não tinha como fazer comida. Não tem, na realidade. E isso não é a primeira vez que acontece aqui no bairro do Santo Jumon. A gente só tomou banho ontem de manhã, de cinco horas de amanhã, porque chegou água na torneira embaixo. Entendeu? Aqui tá um absurdo o Santo Jumon. Sinceramente, precisamos de água. Como é que vai ter a limpeza? A gente tem que sempre estar se limpando. Eu não sei como é que vai ser isso. Meu Jesus. Casal, diga alguma coisa, porque tá aqui o bairro do Santo Jumon desse jeito. Tchau, tchau.